Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. Terminou hoje a Semana Nacional da Juventude. Um dos desafios do governo para esta faixa etária é gerar mais emprego e inclusão digital. Para isso, foi lançado o projeto Espaço 4.0 da Secretaria Nacional da Juventude. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua do IBGE, revela que entre os 47,3 milhões de brasileiros de 15 a 29 anos, 23% não estudam e nem trabalham. Os números são referentes ao ano passado. Numa tentativa de mudar esse cenário, foi lançado o projeto Espaço 4.0, que é piloto e contempla 28 municípios neste primeiro momento de norte a sul do país. O público-alvo são pessoas com idade entre 15 e 29 anos que vivem em comunidades carentes. A ideia do governo federal é que, por meio da inclusão digital, milhares de jovens tenham a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Nós acreditamos muito na capacidade e na criatividade dos nossos jovens. E acreditamos que o trabalho é, sim, o melhor programa social a se oferecer. O presidente Jair Bolsonaro mandou um recado aos jovens. O que tira a juventude da miséria, ou o homem ou a mulher, é o conhecimento. Não são programas sociais que, em alguns casos, são necessários, até pela idade e pela condição daquela pessoa. Mas não podemos crescer pensando nisso. Você é responsável pelo seu futuro. O Estado não vai te atrapalhar. Muito pelo contrário, vai ajudar. O decreto presidencial que reduziu o imposto sobre produtos industrializados para videogames e acessórios já gera expectativas em quem gosta dos jogos ou tira o sustento dos games. O videogame, além de instrumento de trabalho, é uma paixão na vida do Antony. Há sete anos, ele montou uma empresa para desenvolver jogos eletrônicos. De lá para cá, viu o mercado crescer e se consolidar. Com a redução de impostos sobre os consoles, ele espera ver a demanda por jogos aumentar ainda mais. É uma redução, né? E qualquer redução é bem-vinda. Espero que continue tendo reduções, porque o mercado de jogos hoje cresce muito. E quanto mais barato for o console, mais gente comprando. E, aparentemente, os jogos que estão sendo desenvolvidos vão ser consumidos por essas pessoas. A partir de agora, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, de consoles e máquinas de videogame cai de 50% para 40%. Já a alíquota de partes e acessórios de consoles e máquinas de videogame passa de 40% para 32%. Também foi reduzida a carga tributária de videogames com tela incorporada, portáteis ou não. Neste caso, o IPI diminuiu de 20% para 16%. Por meio de nota, a Receita Federal disse que o segmento de jogos eletrônicos é o ramo do entretenimento que mais cresce no mundo. A estimativa da Receita é que o impacto da medida na arrecadação este ano será de 1.940.000 reais por mês. Para 2020, a redução das alíquotas deve gerar um impacto total nas receitas de 23.800.000 reais. Agora uma última notícia. O Ministério do Desenvolvimento Regional informou por meio de nota que decidiu suspender o bombeamento no eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco. A medida foi tomada após equipamentos de monitoramento emitirem alerta durante a fase final de enchimento da barragem Cacimba Nova, em Custódia, Pernambuco. A nota destaca que a medida é preventiva e a estrutura não apresenta risco de rompimento. Segundo o Ministério, serão necessárias novas intervenções na estrutura deste trecho da integração para garantir o funcionamento adequado da barragem. O governo agora fica por aqui. Continue acompanhando as principais notícias do governo federal pelas nossas redes sociais. Uma boa noite e bom fim de semana. A gente se vê na segunda. Até lá. Legenda Adriana Zanotto